Tem muita gente me perguntando a respeito da fita crepe A fita crepe é o seguinte Se você colocar ela num papel para aquarela E uma fita que não seja extremamente forte Por que eu falo isso? Porque tem umas que são assim, para pendurar a quadra em parede A que eu uso é essa aqui, da Aldebras Ela tem uma adesão, um adesivo Que é tranquilo para você colocar no papel E depois soltar A gente precisa fazer isso, por que? Porque o papel de aquarela é preparado para aguentar água No entanto, ele enruga na hora que ele está com muita água Então o que a gente faz? A gente prende ele por todos os lados Se você sentir, porque olha, pessoal não tem uma fórmula Se você sentir que a sua fita crepe é muito grudenta Daquela que não sai Faz o seguinte, passa ela várias vezes em alguma superfície Até você sentir que ela já não está com aquela cola toda Isso daqui também é possível fazer Então é muito do bom senso Tem fita crepe que cola a nossa senhora Outra coisa, não adianta você pegar a fita crepe e colocar num papel que não é para aquarela Aí já foge, porque pode ser assim Se eu colocar num sulfite, óbvio, vai rasgar tudo Se eu colocar num papel para aquarela muito leve Eu recomendo sempre usar 300 gramas Mas se você colocar em um que falam que é para aquarela Ou para técnica mista, o que vai acontecer? Pode ser que solte sim, tá bom? Então, a gente está usando aqui uma fita crepe da Aldebrás Com um papel canson que chama Moulin-Lerrois Esse papel é super bom E eu vou testar ele aqui com vocês, tá? Testar não, eu já usei Mas enfim, eu quero usar ele nessa pintura de hoje